MÚSICA MÚSICA Bom companheiros, aqui é para mais um vídeo O tópico de hoje, já sabem que agora nos próximos dias Vai ser o tópico, vai ser a andar aqui à volta da Suzuki V-Strom XT Como é óbvio, não é? Os consumos dela, não é? Os consumos que eu tenho feito até agora Em cento e poucos quilómetros que ainda fiz com ela No sábado fiz logo ali umas estradas nacionais Foi onde eu consegui o melhor consumo dela até à data Foi 4.7, 4.6 Agora aqui no para arranca Está-me a fazer 5.3, 5.4 Ok? Para uma moto desta cabalagem, desta potência Acho que está dentro do expectável Nem será demasiado Também quem vai comprar uma moto destas Já sabe o que é que espera, não é? Por isso não se pode estar aí a matrizar muito com Com os consumos Ah... Pai isto leva um depósito de 20 litros Ah... Teoricamente terá uma autonomia de... 400 quilómetros Tenho aqui um... Um stress Pai que eu não sei... Pai não é stress É... Ela quando está... Eu não tinha esse problema na ANC Por norma na ANC Quando ela estava com o descanso lateral A ANC não variava muito a nível de... De autonomia Ou de variar aqui o... O nível de combustível Esta aqui varia muito Ou seja, varia até dois traços de combustível Que a meu ver é muito Ou seja, o que nos pode iludir em erro A nível de... De combustível que vocês possam ter e autonomia Ok? Só depois de vocês... Ou seja, só depois de vocês terem a moto equilibrada Ou seja, nivelada É que vocês vão ter passado algum tempo E não é logo É que isto faz aqui a atualização A nível de... De grafismo A nível de combustível que vocês tenham E a autonomia que vocês tenham De grafismo O que me deixou assim... Não é descontente Mas... Para uma moto deste calibre Acho que devia ter aqui este tipo de... De... De sistema de BOE Ou que é que eles utilizam Para dar aqui a formação de combustível Mais afinadinho Para não ter tantas variações Ok? porque por exemplo imaginem por exemplo eu estava na reserva quando fui levantar a moto e dava uma autonomia de 50 e tal quilómetros de um momento para o outro a moto simplesmente fez-se abaixo por falta de combustível, por estar inclinada ok por isso ela não estava a dar ou seja a leitura dela não é muito rigorosa por isso eu não vou estar a fiar muito na informação ou seja dá sempre para uma pessoa ter ideia mas quando ela entra na reserva eu não vou poder fiar muito, fazer muitos quilómetros com ela senão posso ficar a piado como no sábado quando fui buscar a moto porque ela teoricamente ainda tinha gota para por menos levá-la até uma gasolina e veio isso a confirmar que não porque ela estava ali a aquecer um bocado enquanto eu me estava a equipar e ela simplesmente morreu e depois o Vitor teve que ir buscar um jerry-cã com combustível para para me safar a média em autostrada estamos nos 4.8 4.7 fazer via rápida autostrada eu penso que esta moto em estradas nacionais consiga fazer médias bastante boas mas pá eu vim a fazer enquanto vim na enquanto vim aqui enquanto vim aqui na nacional que eu até estava bastante surpreendido média de 4.3 4.4 por acaso uma média bastante boa com uma moto de cilindrada 1000 é muito boa mesmo agora que eu vejo aqui a força do animal começava aqui numa sétima velocidade agora já me subiu a média para 5 aqui em autostrada vamos ver o que é que isto está vamos ver o que é que isto está Jesus que isto anda muito aqui na vim de vila de cuando e está feito e já dá para ter uma perceção existem motos que se adaptam ou se enquadram melhor no vosso estilo seja ele estilo gosto seja ele estilo de vida seja ele o estilo que for e depois a gente mediante isso tenta fazer a melhor opção de escolha pode ou que goste ou que quer foi o meu caso dentro do segmento assim da estrela ou ditas trail que eu não vou fazer trail nenhum para subir de gama acho que esta moto sinceramente é que se enquadra melhor no meu perfil claro que não é a moto perfeita mas para mim é a moto ideal de momento é uma mil 107 cabalos é uma moto que a meu ver é linda de morrer vale o que vale como eu já disse está cheia de tecnologia daquela boa uma tecnologia como eu gosto é uma tecnologia que eu vou lhe dizer uma tecnologia invisível uma pessoa não sabe ou não dá por ela mas sabe que ela está lá e nos ajuda em tudo que seja segurança ativa e passiva em vez de andarmos cernosos a selecionar aqui seja o que for tem que selecionar mas a minha opção é muito 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 restrita como eu já disse só para a simplicidade da moto foi o que me fascinou tão simples como isso e depois queria uma moto que se a perfilasse dentro daquilo que era a NC não é? NC também não era nenhuma trailer não é? como esta não será mas a nível de design são motos que eu posso dizer muito semelhantes e aí acho que foi uma boa escolha acho que foi uma boa escolha para mim estou surpreendido mas é com lá está com aqui a gestão que a moto faz do depósito da combustível quer dizer fui a testar hoje e já me baixou um traço com com 67 km feitos não estou habituado a este tipo de na NC para me baixar um traço eu tinha que fazer cerca de 67 km era mais ou menos isso a verdade que a NC estava menos fracionada ali a nível de tracinhos esta está um bocadinho mais fracionada mas pensava que isto fosse aguentar aqui mais um bocadinho de tempo sem sem baixar o traço ou seja numa manhã baixou logo um tracinho com 60 e poucos quilómetros é o que é já está mas é como eu digo um gajo não se pode mandar para estas cilindradas a pensar que vai poupar para isso eu tinha ficado ao QNC que era bastante poupadinha vermelho consumo 5 neste momento já é quase meio dia está na hora de regressar à base se eu andar assim abaixo das 4 mil rotações a média baixa já vou aqui nos 4.9 e para mim o habitat natural é aqui entre as 3 e as 5 mil rotações da moto porque acima disso depois já se começa também a sentir aqui vibrações no banco e tudo mais não é que ela vai em esforço nada disso mas a vibração do motor começa-se a sentir na área 80 km 80 km 84 km quase e a média da bicha está a baixar já vai nos 4 a 8 eu acho que ela consegue fazer médias mais baixinhas em 5ª do que em 6ª porque acho que a 6ª velocidade nos obriga a ir a rotações mais elevadas e a uma velocidade mais elevada como é óbvio o que nos faz logo aumentar aqui os consumos por isso assim na casa de Xenha sente pouco para mim a 5ª velocidade ou a 5ª engrenagem engatada é o mais apropriado se a gente quiser manter os consumos razoáveis ok companheiros sobre os combustíveis sobre os consumos dela e a nível de formação de combustível neste momento há até isso que eu vos tenho para dizer ou para dar ok companheiros sigam aí o canal façam um grande like e tchauzinho tchau tchau